Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Leonilde, trabalho na região municipal de Palma, na escola municipal Anne Frank, e neste momento eu estou trabalhando com vocês a disciplina de língua portuguesa e essa é a nossa décima primeira aula. Vamos lembrar o que nós estudamos até agora? Até o momento nós falamos das letras maiúsculas e minúsculas, mas hoje o nosso assunto é bem diferente. Hoje nós vamos falar de gênero textual e para falar desse gênero textual eu trouxe uma caixa. E o que será que tem dentro dessa caixa? O que será? Vamos ver. Eu vou colocar aqui e vou tirar. Nós temos uma máscara. Nós temos o que é isso? Álcool em gel. E nós temos o que é isso? Sabão, sabonete. De que é que você lembra quando você vê esses objetos? Máscara, álcool em gel e sabão. De que? Do coronavírus, né? Que está aí nos fazendo ficar longe dos olhos. Mas ele tem a ver com o nosso gênero textual de hoje. Mas antes eu quero que você me diga qual é a letra de máscara? Olha aqui, eu trouxe duas letras. É o M ou é o N? Qual das duas letras? É a letra M. Máscara começa com M. E viram? Agora, álcool em gel. Qual é a letra? É o S? Álcool ou é o A? É a letra A. Letra A do álcool em gel. Mas... E o sabão, gente? Qual é a letra? É o S? É a letra S. Essas são as primeiras letras desses objetos. Mas será que você descobriu qual é o nosso gênero textual de hoje? Vamos pensar um pouquinho antes de eu te falar o que é. Quando você vai fazer uma coisa e a mamãe fala assim, não faça isso. O que ela está te falando? Ela está te dando o quê? Um aviso. Quando ela fala, olha, você não pode comer essa fruta. Fruta não, né gente? A gente pode comer as frutas, né? Vamos pensar. Você não pode subir em cima da mesa. Porque senão você cai. Isso é um aviso. Mas vamos observar essas plaquinhas aí. Essa é uma placa. É uma placa que está falando o quê? A primeira. Vira como que nós mudamos as nossas maneiras de cumprimentar as pessoas. Essas pessoas estão se cumprimentando com os cotovelos. Então, essa plaquinha indica evite contatos. Que é o contato com as mãos. Que é aquela questão de você não poder pegar na mão, mas você se comunica com o cotovelo. E a segunda. Tem o que que você está vendo aí? Uma torneira, a mão, lavar as mãos. Se você não tem álcool em casa, você deve lavar as mãos. Lave as suas mãos também. Isso também é um aviso. E nós temos o terceiro. Que quer dizer o quê? Use o álcool em gel. Todos esses desenhos nós temos visto aí nas escolas, na rua, no supermercado. Por onde você passa, você sempre vê essas imagens. E essas imagens, elas são chamadas de aviso. Qual é o objetivo de aviso, gente? Nada mais, nada menos de quê. É para alcançar várias pessoas. Várias pessoas ao mesmo tempo. Todo mundo que passa por ali, ele vê essa imagem e sabe de que que está falando. Então, o aviso é um gênero textual muito importante e ele tem o objetivo de alcançar várias pessoas. Vamos ver se você prestou atenção. O que significa esse aviso? Olha aí. Tem duas pessoas. O que que é? Evitar o contato com as mãos. Usando agora os cotovelos. E o próximo? O que que quer dizer esse aviso? Lavar as mãos. Lave as mãos. E o terceiro? Lembra do nosso álcool? Está falando o quê? Usar o álcool em gel. Vamos fazer tudo isso. E também, guarde aí. Nós utilizamos o aviso para transmitir informação. O que que é informação? Você sabe? Essas palavras são um pouco difíceis para a gente. É você transmitir, falar uma coisa que a pessoa precisa saber para que ela não venha sofrer algumas consequências, umas coisas ruins. Lembra que eu usei o exemplo da mamãe? Quando a mamãe fala assim, ó. Você não pode subir em cima da mesa. Então, ela está te dando uma informação. Por quê? Porque você vai cair. Se você cair, você vai machucar. Isso é um aviso. Mas, já que você entendeu o que que é um aviso, vamos pensar um pouco nas palavras. Lembra que nós estamos estudando aí letras, palavras, sons, sílabas. E eu quero que você preste atenção nesse desenho. O que que é isso? É um diamante. Qual é a primeira letra de diamante? Diamante. Qual é a primeira letra? D. Agora, nós vamos fazer o seguinte. A palavra, ela tem letras, mas ela também tem sonzinhos. Esses sonzinhos, eu sempre falo ele quando eu abro a minha boca. Vamos pensar na palavra diamante. Nós vamos fazer isso batendo palmas. Vamos falar a palavra bem devagar. De. A. Mã. Te. Quantas palminhas você bateu? Quantas? Quatro. Uma. De. A. Mã. Te. Então, essa palavra, ela tem quatro sílabas. A próxima imagem que nós temos aí é de uma pipa. É uma pipa. Qual é a letra da pipa? P. É a letra P. E quantas sílabas tem a palavra pipa? Vamos lá. Pi. Pa. Quantas palmas você bateu? Não contou? Vamos contar novamente? Pi. Pa. Duas sílabas. E nós temos agora um sapato. Sapato. Qual é a primeira letra? Olha só. S. Qual é a letra que faz esse som? S. 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 É a letra S. É a letra S do sapato. Vamos ver quantas sílabas. Sapato. Tem quantas? Três sílabas. Viram que nós podemos contar as sílabas brincando. Nós podemos contar com palmas. Nós podemos contar com quantas vezes nós abrimos a boca. Mas também podemos contar com os nossos dedinhos. Vou fazer agora um desafio para vocês. Observem essas imagens. Viram aí? Nós temos um rato, uma estrela, um lápis, um óculos, um gato, uma igreja e um ovo. Vamos pensar no som inicial de cada uma dessas imagens. A primeira imagem é de um rato. Qual é a letra do rato? É a letra R. Agora, qual é a letra da estrela? É a letra E. A letra do lápis? L. A letra do óculos? O. A letra do gato? Gato. É a letra G. A letra da igreja? I. A letra do ovo? O. Que palavra que formou, gente. Vamos pensar? O R com E fica RÉ. O L com O fica LÓ. O G com I fica JÍ OU. Vamos pensar agora? RÉLÓGIO. RÉLÓGIO. Quanto é símbolo? Vamos lá? RÉLÓGIO. Quantas sílabas? TRÊS. E agora? Que palavra que é, gente? Hum, ó. Tem a uva, o relógio, o sol, a igreja, a nuvem, o helicóptero e o ovo novamente. Qual é a letra da uva? U. Qual é a letra do relógio? R. Qual é a letra do sol? S. E da igreja? I. Da nuvem? Hum. N. Helicóptero. É? Não é não, não é o é não. É uma letrinha que ela não tem som. A letra H. E agora? Que palavra que é essa? O U e o R fica U. O S e o I fica SI. O N, o H e o O fica NHO. Ursinho. Quantas sílabas tem? Tem uma, duas ou três? Quantas sílabas tem? Vamos ver, ó. Ursinho. Três sílabas. Qual é a próxima palavra? Qual é a letra da cadeira? É a letra C. Qual é a letra do abacaxi? É a letra A. Da mesa, gente. Mesa. É a letra M. Da igreja. Da igreja. E do sol. Ó. S. Sol. S. E do abacaxi? A. Que palavra que formou. O C e o A ficam? C. O M e o I fica? Mi. O S e o A fica? Zza. Camisa. São três sílabas. Gente, que palavras que são essas? Olha esse tipo de letra. Essa é a letra cursiva. Isso. E essa palavra? Nós já fizemos ela lá na atividade anterior. Hum. Que qual era que começava com a letra U? Ursinho. Isso. Ursinho. E essa daí começa com P. Hum. Qual era? Pipa. Quanta sílva tem? Pipa. Todas elas, as duas, estão escritas com letra cursiva. A letra de mão. Vamos relembrar o que nós aprendemos hoje? Hoje nós falamos sobre o gênio textual aviso. E revisamos o que são letras, sílabas, o som inicial. Isso fez com que nós aprendêssemos mais um pouco. Mas antes eu quero deixar um recado para você. Não esqueça de fazer as atividades da plataforma Palmas Homeschool. E responder tudo lá com muita atenção. Se você não tem acesso à internet, o papai e a mãe tem que ir lá na escola, na sua escola, buscar. E você vai responder e levar novamente da escola. O que não pode é ficar sem fazer as atividades. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula. Um beijo no coração. 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 Tchau, tchau.